Olá, estamos no ar com o Governo Agora, direto da nossa redação. Os estudantes que contrataram financiamento estudantil até dezembro de 2017, têm até este sábado, 30 de novembro, para fazer a renovação do FIES. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino. E, em seguida, os estudantes devem validar as informações que estão no sistema CISFIES na internet. Geração de emprego aliada à sustentabilidade. Esse é o Polo Industrial de Manaus, que emprega hoje 500 mil pessoas e tem empresas ambientalmente responsáveis. Em visita à região, o presidente Jair Bolsonaro lembrou a retomada da economia do país. Um universo em 130 estandes, dos eletrônicos à mais alta tecnologia, das pilhas ao Bluetooth ou Wi-Fi. Tudo fabricado aqui no Polo Industrial de Manaus, que ostenta um parque fabril com 500 empresas e pelo menos meio milhão de empregos diretos e indiretos. A primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial veio reafirmar o poder da Zona Franca de Manaus e o potencial sustentável da região. Os números recentes demonstram uma evolução econômica nos últimos meses. Mas o foco também está na convivência harmoniosa com a natureza. A meta do governo federal é garantir um modelo de desenvolvimento ambientalmente responsável. Todos os estandes foram confeccionados com materiais reciclados. Mais de 40 marceneiros da capital e do interior do estado trabalharam na confecção. Para o superintendente da SUFRAMA, esse modelo vem alcançando resultados e as perspectivas são otimistas. Nós temos a plena convicção que o ano de 2020 vai ser um ano realmente que nós vamos decolar. Esse ano já foi um ano espetacular para nós aqui na região. Nós tivemos agora, reconhecidamente, um crescimento no primeiro semestre desse ano de 11%, o que correspondeu a 49 bilhões de reais, que foi o maior crescimento que este polo teve nos últimos seis anos. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração da feira e lembrou que o desenvolvimento da região segue o caminho da economia brasileira, com todos os índices em ritmo ascendente. Nunca se viu uma taxa de juros tão baixa, 5%, uma inflação prevista abaixo da média da meta, o risco do Brasil diminuindo também, é a volta da confiança em nosso país. A gente fica por aqui. Você continua bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.